Uma coisa pra história Eu não sei quanto pra vocês o incentivo do que o Capita nos proporcionou naquele início foi importante Pra mim foi muito importante E esse jogo de hoje, além de deixar as nossas marcas na nossa história, as nossas pegadas do que nós fizemos Registra uma história de superação Que é o que nós fizemos nessa competição Então hoje é o dia de coroar a nossa superação De registrar as nossas marcas com a história de alguém que nos inspirou Vamos fazer isso por nós Vamos fazer isso pelo outro Vamos fazer isso por ele Porque pra ele isso vai ficar registrado na história O dia que ele inspirou o time a ser campeão E nós vamos fazer isso hoje Vamos lá, Florento Diferente o cara de peso no passado na copinha E o brasileiro Hoje é dia de fazer Diferente Diferente A torcida é nossa A festa é pra nós Tudo é pra nós Mas tem 90 minutos ainda Tem 90 minutos ainda De se entregar Não tem mais desculpa Não tem último jogo É o último jogo Eu não tô aqui Você não tá aqui Vocês não estão aqui Porque nossa preparação começou há um mês atrás Nossa preparação É desde que a gente começou a trabalhar nisso Eu não me preparei há um mês atrás Você não tá se preparando há um mês atrás É mais que esse é um ano Isso é um ano Vamos lá Rapaz Rapaz